Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fama DFC Tamo aqui hoje pra mais um vídeo, rapaziada, gravando um vídeo em sequência Como vocês viram no vídeo anterior, aí ó, a gente colocou a alça da Titan na fan, rapaziada E hoje a gente tá aqui pra fazer mais um videozão top pra vocês O meu primo já tá até aqui, ó, com elas na mão Que são as asas da Titan, rapaziada A gente vai colocar aqui pra vocês as asas da Titan nesse vídeo, rapaziada, aqui E vai tirar essas asas de fan e colocar as de Titan, rapaziada Que vai ser o projeto montadinha, que vai ser a Titan aqui do canal, fechou, rapaziada Então, já vai deixando muito seu like, vai se inscrevendo no canal aqui Pra você não perder nada de vídeo, rapaziada, que tá saindo um vídeo mais top que o outro aqui no canal Já vai compartilhando o seu canal, o nosso canal e o de vocês também Aqui, rapaziada, pra um dos amigos de vocês, pra tá ajudando a gente a chegar aos meus inscritos Chegando aos meus inscritos, como vocês sabem, vai ter o sorteio E a gente vai tá aqui pra vocês, rapaziada Falando pra vocês o que a gente vai sortear Mas faltando 20, 30 inscritos aí pra bater os mil A gente já vai tá soltando o vídeo pra vocês o que vai ser o sorteio, fechou? Mas isso é um assunto pra o próximo vídeo Então, já vamos aqui pedir pra vocês deixar mais uma vez o like Se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação E compartilhar esse vídeo pra todo mundo Que vai ser estourado, rapaziada Vai ser um vídeo muito top Que é Projeto Tifã Então, rapaziada A frente, rapaziada, a gente vai colocar depois Não vai ser hoje que a gente vai colocar a frente Então hoje vai ser mais as asas da Titã Que no caso tá aqui, ó As asas da Titã, rapaziada Muito top Só lembrando que Quem quiser fazer tem que trocar as laterais também É isso aí Quem quiser fazer tem que colocar a lateral de Titã Que a da Fã não bate É isso aí, rapaziada Tem que trocar as laterais, tá? Rapaziada, a gente vai colocar só as asas Aí a gente mostra pra vocês como é que fica com a lateral original E depois a gente coloca a lateral da Titã também E a gente vai colocar nesse vídeo Porque não compensa fazer um vídeo só das asas, fechou? Então, segura as imagens aí da gente desmontando as asas originais da Fã Fechou, rapaziada? Então, já vai deixar muito o seu like Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, fechou? Partiu pro vídeo Aí, rapaziada, a gente descolchou aí já Vamos tirar? Nunca tem isso Também nunca? Ó, puxa aqui pra fora Tem um pininho Quem quiser aprender Tem um pininho Puxa pra fora Empurra pra frente É, pra trás Não Pra frente É, pra frente? Não, é pra trás Rapaziada, nem daí não sabe Tá, tô tentando descobrir Isso é verdade Pra trás Pra trás Já era Aqui, ó Ah, por isso que a minha tava longe aqui, ó Tá vendo que tá aberto? Uhum Tirei a asinha originais Espringa a linha Comparando com a outra Espringa então E faz pra chegar mais perto Pra chegar mais Aqui, ó A minha Essa carenagem aqui Tava afastada aqui, ó Longe Porque essa minha tava pra fora Dá uma chegadinha nela pra dentro Um pouquinho É muita coisa Eu vou ter que pegar uma ferramenta Porque, né Você pega Essa chave Vai Pega a boca da chave E aperta Rapaziada, a gente vai colocar Outra asa E já volto com o vídeo pra vocês Quero ver Pra encaixar Você é louco Vai ficar até aqui na frente Assim É isso, né, mãe? Não, tá muito Pra frente Vai pra frente Um pouquinho Tem que vir pra trás Pra encaixar Eu fechei demais Aqui Depois os caras Não fechem Não, tem que fechar um pouquinho Se estiver longe Se estiver Reto É que a minha tava mais longe Aí Encaixou Só chegar pra baixo Tem que cuidar Pra ver aonde Tá mexendo Pra não Não ter perigo De Quebrar a moto Ali O cachorro É tudinho Olha a gente Falinhadinho Agora O goto vai dar um morrinho Ali no buraco Nem cachorro Cachorro Tá, já é parafuso Então Ficou um pouquinho aberto Desse Vem da loja Um pouquinho aberto Agora Já era, rapaziada Vamos só coxar Pra fuzir E já volto com o vídeo Pra vocês Rapaziada Então ficou assim As asas da titã Que é a tifana Rapaziada No caso Rapaziada Aqui Tá As asas Rapaziada Essa daqui É a lateral original 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 Rapaziada Da fã Qual que é a diferença Rapaziada É somente isso daqui Rapaziada Que a gente viu aqui Só isso daqui Que é de Que tem um buraquinho Rapaziada Mas é de estética Rapaziada Tipo Ficou Assim No vídeo Nem dá pra perceber Muito Rapaziada Tá vendo Aqui ó A gente tá o buraquinho Rapaziada É o único Rapaziada Que tá Assim Interferindo na moto O resto Em cima Aqui é a mesma coisa Normal Não muda Nada praticamente É a mesma coisa Em forma de pilotar A moto fica muito mais bonita Só que tipo Esteticamente A moto fica bem mais Encorpada Parece né mano Bem mais bonita Provavelmente Semana que vem Vai que Mais lança também né As asas da titã Pra Pra minha Rapaziada 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 Verdade Ó Essa é as asas Da titã Lateral Lateral né Da titã Eu vou mostrar as diferenças E nós já vamos instalar Já também É o seguinte Uhum Vou jogar aqui um canto Ó Qual que é a diferença A ponta ali Que vai encaixar certinho Né E tem uma travinha a mais Aqui Que encaixar lá E Aqui ó Que ela tem esse complemento Parafusado embaixo A panha É uma peça única Inteira E a titã Vem até o meio E tem o complemento Eu acho mais bonito Eu gostei E quando eu comprei Vem separado Eu tive que comprar Os parafusinhos Parafusar aqui E aqui é a mesma coisa Eu comprei separado Eu comprei isso aqui Numa loja física O complemento No Mercado Livre E eu tive que parafusar Certinho Parafusei Para adiantar para o vídeo Agora vamos trocar Bora lá Eu não sei Mexer com isso Tudei Eu mexia Sem medo Agora isso aqui Dá um medo De quebrar Ficou assim então Ficou assim Rapaziada Se liga Já mudou a moto Top demais Mudou a moto É outra moto Já é uma titã Deixa eu ver Nossa Aí que top Só falta escape Eu vou colocar o 160 Aqui ó É Do kit Já era Rapaziada Eu comprei um adesivo Eu fiquei na dúvida De escolher a cor É aquele adesivo De 25 anos Que tem a faixa Assim Só que eu fiquei na dúvida Da cor E eu procurei Cor Eu coloquei um dourado E eu acho Que vai ficar feio Talvez Eu criei o vermelho Eu falei Compra o vermelho Porque eu estou pensando De colocar as rodas douradas Aí combina com a roda Mas enquanto eu não colocava Porque eu não tenho a moto feio É isso aí Então rapaziada Eu gostei Vamos Colocar do outro lado também a asa E a gente já volta com o vídeo Alinha a moto aí mano Só pra mostrar O A diferença da asa Deixar reto assim? Isso Ó a rapaziada da asa Fã Tá Pra asa da titã Entendeu rapaziada? Então é muita diferença Diferença enorme rapaziada Então Bora agora Colocar do outro lado E a gente já volta com o vídeo Pra vocês Ficar a moto pronta É rapaziada Eita porra Eu coloquei desse jeito Rapaziada Pra vocês verem Que jeito que fica Montadinha Top Cheio da hora Falei Caralho O que você achou? Top O que o dono achou? Top Olha aqui mano Pra você falar Tô terminando de montar Rapaziada Tá dos dois lados Aqui não vai dar pra mostrar Rapaziada Mas eu já mostrei um lado Então Vocês estão vendo aí Que ficou pelo do cabelo Do cabelo do pelo Então rapaziada Como vocês viram Esse foi o vídeo Pra vocês terem gostado Se você gostou Vai deixando muito seu like Inscreva-se no canal Pra não perder Nenhum tipo de conteúdo Nenhum tipo de vídeo Tá rapaziada Esse aqui foi Rapaziada O vídeo das asas da fan Rapaziada Rapaziada Como vocês viram A gente vai mudar O nome aqui da moto Vai ser A partir de hoje Vai ser o nome dela Tifan Rapaziada Fechou? Eu nem perguntou o nome Que eu ponhei não É o nome dela Vai ser Tifan Isso aqui é de Tifan E fã de fan Não me diga Rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito seu like Comenta aqui O que vocês acharam Do projeto Tifan Aqui do canal Fechou? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito seu like Tamo junto Valeu Maisy